Mãe Maria Eis aqui Olívia Maria com seus cachinhos Deixa eu ver os cachinhos, ninguém Pera aí, pera, pera, pera Pera aí que tá aparecendo até os cachinhos da tua bisavó Ô Dona Lica Ô Dona Lica Ô Dona Lica E ela já aprendeu algumas palavras Vamos ver Filha, filha, say papai Say daddy Agora, say daddy Hoje não tá pra conversa, menino Agora eu vou perguntar pra ela Onde é que tá o cachorrinho dela, Lulu E ela vai responder, I don't know Que quer dizer, eu não sei em inglês, quer ver? Vamos, deixa eu perguntar Livy, Livy, vem aqui, vem aqui Hey, where's Lulu? I don't know What? I don't know Where's Lulu? Where's Lulu, Olivia? Rapaz, lá, você pode perguntar qualquer coisa Você pode perguntar até Até aquele, aquele Essa Minnie Essa a Minnie ali, ela fala que não sabe Filha Where's Minnie? I don't know She's right there, tá aí, olha Tô mão Aí Zé é uma doida A primeira resposta é I don't know Eu não sei Você consegue pular? Pula Vamos ver Pula 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, cai E aí Vai lá, Samanta Vai lá, tua parte Devagar, devagar Essa tua irmã Você vai jogar ela pro lado de fora Do trampolim Olívia Pula você e a E a tua minha A tua amiga Minnie Lívia Cadê o, cadê o Lulu? Não Ele não sabe A graça Não sabe Nem falar outra coisa Mas a palavra I don't know É com ela mesmo Can you say bye For the camera? Livy Livy Can you say bye bye? Say bye Bye Aí Aí E aí Tchau, tchau.